Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Inova, começando aqui estreando uma série de entrevistas que vamos fazer aqui para o canal e hoje vamos receber o Raul Cardoso, ele que é da Magic Key e foi uma das selecionadas, uma das startups selecionadas para participar do nono Open Innovation Week que acontece a partir de amanhã em São Paulo. Bom Raul, para a gente começar essa conversa eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre a Magic Key, quando ela foi fundada, de onde veio a ideia de negócio e quais são as soluções que vocês oferecem para os clientes. A ideia de fazer Magic Key, ela começou lá atrás em 2011, quando eu e meus sócios pensamos em começar a empreender quando a gente teve vontade de começar a empreender e ela surgiu porque a gente começou a analisar o nosso ambiente e procurar um problema que a gente via que era latente ou que existia e que a gente pudesse resolver com o que a gente aprendeu na faculdade. Nós todos somos formados no Unicamp e o problema que surgiu mais na nossa vista foi o problema de acesso, principalmente veicular, que a gente enxergava na universidade. Então, a partir desse problema, em 2011, a gente veio trazendo ele e conversando sobre ele. Em 2012, a gente conheceu bastante tecnologia relacionada à internet das coisas e ela assumiu esse formato só em 2013 e em 2014 e ela tornou-se viável financeiramente, porque a gente sabia que o capital para desenvolver algo nesse sentido era grande, com a aprovação do nosso projeto na FAPESP. Hoje, a gente oferece uma solução de controle de acesso por smartphone, onde a gente utiliza credenciais virtuais. Uma pessoa pode enviar um convite para outra, uma chave para outra, abrir uma porta remotamente. Então, a gente instala um dispositivo na porta, integra esse dispositivo com a fechadura e oferece um sistema de gestão por um browser, pela internet, onde a pessoa pode checar tudo o que está acontecendo no sistema dela ali através da internet. Hoje em dia, os nossos principais clientes são co-workings e escritórios, vamos dizer, de porte médio a grande, de 100 a 300 pessoas, onde busca-se um espaço autogerido, autogerenciável, onde não precise da figura necessariamente da recepcionista, onde seja muito mais simples as pessoas irem e vir dentro desse sistema. Bacana. E agora, falando sobre o Open Innovation Week, como foi a recepção de vocês em relação a isso, chegar agora para essa final e estar entre as selecionadas aqui da região de Campinas? Qual que é o significado disso para vocês? Com relação ao Open Innovation Week, ao interesse que as grandes empresas demonstram no nosso negócio, eu vejo que o grande diferencial está no problema que a gente resolve, no problema que a gente tem trabalhado. Principalmente nessa questão, na relevância desse problema. Quando a gente começa a pensar e entender o problema a fundo, percebe-se que não é algo simples de ser resolvido e que realmente o timing que a gente está tratando isso, o momento que a gente está tratando isso e a forma como a gente está tratando isso pode realmente vir a solucionar o problema que gravita em torno das soluções de acesso, e não só de acesso, mas principalmente relacionado à identificação de pessoas. Esse é um problema relevante que existe e faz com que as pessoas tenham interesse. A forma como a gente tem tratado esse problema faz com que as pessoas tenham interesse no nosso negócio. Raul, na sua opinião, o que um empreendedor precisa ter em mente para ele criar uma startup de impacto, chegar no mercado tendo um papel relevante? Bom, com relação a fazer algo de impacto, empreender, eu acredito que o principal aspecto aí é o ponto que eu citei anteriormente, que é o problema que esse empreendedor está tratando. Se não há um problema relevante, não há algo de impacto envolvido. Então, antes de se perguntar quanto de dinheiro que eu vou ganhar, no meu ver, a gente tem que se perguntar quantas pessoas esse problema que eu estou tratando impacta potencialmente. Então, acho que é essa a grande questão do impacto que você se referiu. E para a gente fechar, se você fosse dar uma orientação para quem está começando a empreender, o que você diria para esse futuro empreendedor? Para quem está começando como empreendedor, a minha dica é não procure dinheiro, primeira coisa, porque ele não vai vir tão cedo, é muito raro você ver alguém que sucede. Ver alguém que sucede rápido é mais raro ainda. Ou seja, se for esse o resultado e o objetivo, num curto prazo não atingido, a chance de você desistir é grande como empreendedor. Então, dado que você não pode buscar só o dinheiro como objetivo, para empreender tem que gostar muito da jornada. E tem que vir na própria jornada o grande valor, a felicidade, vamos dizer assim, mas o grande valor de ser empreendedor na caminhada. A caminhada de aprendizado, a caminhada de ser melhor a cada dia e tudo mais. Então, acho que são essas duas dicas. Acho que o empreendedor só vai suceder se o foco estiver no dia a dia, na execução do hoje e na caminhada, no processo. Tchau, 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 tchau.